Olá, alunos do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje? Então, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente. Por que diferente? Porque eu não vou passar conteúdo para vocês. Por que não passar conteúdo? Porque esse é o momento da nossa ficha de leitura ou do vídeo sobre a ilha perdida. Na aula anterior, na aula de ontem, eu passei para vocês a ficha de leitura, expliquei como tinha que ser feito. Agora, e falei também sobre o vídeo, que vocês poderiam escolher, ou vocês fariam a ficha de leitura, ou vocês fariam o vídeo. E essa aula eu venho falar novamente. A entrega é na sexta-feira, não é mesmo? Sendo na sexta-feira, vocês precisam de um tempo para fazer bem feita essa ficha de leitura, ou então gravar esse vídeo. E por isso que eu estou dando esse tempo para vocês, tá? Então, na aula de hoje, a Pro não está trabalhando nenhum conteúdo da apostila. Porém, vocês estarão trabalhando o conteúdo, sim, que é do livro paradidático. Tá? Façam com bastante atenção, porque eu tenho certeza que vocês farão, preencherão aquela ficha muito bem preenchida, ou então gravarão um vídeo excelente, que eu vou adorar assistir. Tudo bem? Então, para o dia de hoje, não se esqueçam, ficha de leitura, livro paradidático, A Ilha Perdida. Até mais!